Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do PL, do projeto de lei, do marco temporal que pode resolver esse imbróglio de forma excelente. Esse marco temporal é muito importante para evitar uma série de conflitos de terras no Brasil. Vamos entender o que significa isso e por que foi uma derrota do Lula, mas uma vitória do Brasil a aprovação da urgência desse marco temporal na Câmara. Essa notícia foi sugerida por Nickname Tosco, Caça-Pautas do Peter e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem o governo Lula sofreu uma série de derrotas. Entre essas derrotas está justamente a aprovação da urgência da votação de um PL do marco temporal. O marco temporal é uma limitação para você ter demarcação de terras indígenas. Eu vou explicar para vocês exatamente como funciona isso daí. Mas o fato é o seguinte, o próprio governo Lula viu que ia perder, então no final ele liberou a bancada e muita gente até do governo votou a favor da urgência dessa pauta do marco temporal. A expectativa é que o projeto em si seja votado muito em breve e isso resolva um grande problema que existe, que é justamente a questão desse marco temporal nas terras indígenas. Esse caso é muito mais importante que as outras derrotas que o governo teve no Congresso, né? Porque isso daqui é algo que está sendo votado também no STF e se o STF decidir por acabar com o marco temporal, vai ser uma confusão que vocês não têm ideia. Pois bem, para entender essa história do marco temporal, é importante a gente voltar lá para a Constituição de 1988. O que acontecia na época? Até a Constituição de 88, haviam já algumas reservas indígenas demarcadas aqui no Brasil, mas não havia um arcabouço normativo muito firme sobre como demarcar terras. Era um processo muito difícil, poucas etnias conseguiam demarcar suas terras indígenas aqui no Brasil. Vocês sabem a minha opinião? A minha opinião é que sim, o índio que mora na terra, ele tem o direito daquela terra? Se ele usa, delimita e defende aquela terra, ele tem o direito da terra? É um proprietário como outro qualquer, né? Então, mas era muito difícil demarcar essas terras até 88. Quando foi em 88, a Constituição nossa foi promulgada e ela continha aqui no artigo 231, olha só, são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradição e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ocupam, tá? Não é ocuparam ou ocupavam, é ocupam, tá? Isso é muito importante para o marco temporal. Competir na união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, com isso daqui, ficou muito mais fácil delimitar e demarcar terras indígenas. E aí, o que aconteceu? Um monte de reservas indígenas foram demarcadas no Brasil, mas também surgiu um movimento de pessoas que falavam assim, ah, olha só, a minha tribo morava nesse lugar aqui, então eu quero agora o reconhecimento dessa área que a minha tribo morava no passado. E, em alguns casos até, os índios invadiram o lugar, montaram de novo a aldeia naquele lugar e falam, tem vários casos desses aqui em Itaipu, em Niterói, tem um caso desse, o pessoal invadiu ali, criou uma aldeia ali e falou, não, agora tem que demarcar aqui porque historicamente o meu povo morava aqui e agora a gente quer a demarcação dessa área aqui para a terra indígena e coisa e tal. Só que, repara o seguinte, né? O que fala aqui é que tradicionalmente ocupam, e a Constituição foi promulgada em 5 de junho, 5 de junho, acho que é isso, em algum ponto de 1988, tá? Em algum dia de 88. Então, o que surgiu na justiça? Surgiu uma jurisprudência. A lei não interpreta isso daqui, a lei não diz o que é. Mas os juízes começaram a decidir nessa base. Se aquela tribo indígena já ocupava a área em 88, isso aqui se aplica a ela. Por quê? São terras que tradicionalmente ocupam, neste momento, em 88, quando foi promulgada a Constituição. O que essas tribos ou situações que surgiram depois de 88, não teriam, não estariam cobertas por isso daqui. Por quê? Porque, na verdade, ela não estava ocupando aquilo em 88, né? E veja, muita gente fala assim, ah, mas o Brasil inteiro era ocupado por índio, então todo mundo aqui é ilegal, tinha que voltar a terra toda para o índio. E não, não é assim que funciona. O que eu falo para vocês? O índio pode ter vendido a terra, pode ter abandonado a terra, pode ser trocado a terra por espelhinho. Trocar a terra por espelhinho é um mau negócio, mas é um negócio. O cara trocou, está trocado. Então, assim, esse tipo de coisa, nem toda a terra foi tomada dos índios, né? Então, não tem esse negócio de que, ah, não, tem que dar tudo para os índios e coisa e tal. Não existe isso. O índio que está até hoje na terra e aquele que provar na justiça que realmente foi expulso violentamente e coisa e tal, é ok, é outra história. Mas daí dizer que qualquer terra, o índio pode chegar lá e dizer, não, aqui é minha tribo. Porque, cara, isso criou até uma indústria de criação de tribo indígena. Você vai ver lá na Bahia, tem índio louro de olho azul, meu amigo. Tem lá, o pessoal monta, diz que, ah, não, mas eu sou descendente uns 64 avos de índio, não sei das quantas. Então, eu ocupei essa área aqui, que era essa terra, né? Ficaria uma loucura completa. Todos esses processos estão parados por conta do marco temporal. O marco temporal impede a demarcação dessas terras. Se o STF e o STF têm tudo para acabar com esse marco temporal, disser que não, se o cara provar que a terra é realmente da etnia dele e coisa e tal, então pode demarcar e coisa e tal, imagina a dor de cabeça que isso vai dar. Tem um monte de casos desses de que o índio alega que, não, mas eu não estava ocupando em 88, mas, tradicionalmente, no passado era da minha tribo. Por isso que é muito importante o verbo aqui, é o cupom neste momento, em 88. O marco temporal está sim na Constituição. Mas, enfim, essa é a discussão. Se o STF destruir o marco temporal, acabar com o marco temporal, aí, meu amigo, vai virar uma bagunça. A quantidade de terra que pode ser demarcada por índio vai subir exponencialmente, ninguém mais vai ter segurança jurídica de que o lugar que você mora é seu mesmo, porque pode vir uma tribo e alegar que, ah, não, aqui a zona sul do Rio de Janeiro pertenceu aos Tupinambá, então, pronto, temos que devolver tudo para os Tupinambá, aqui no centro do Rio. Acabou, você não tem mais segurança jurídica nenhuma. Então, é importante. O que o Congresso está querendo fazer agora? Está querendo tipificar isso, colocar isso exatamente dessa forma, o marco temporal numa lei. Olha só, o índio que estava até 88, ok, os que descobriram depois que era um índio, que, ah, caramba, agora está fácil delimitar a terra? Não, então eu sou índio também, sou descendente índio também, quero minha terra e coisa e tal. Esse pessoal, aí não, você não estava em 88, não estava brigando por isso, que história é essa? Então, essa é a importância desse marco temporal, é realmente muito importante. O STF tem tudo para derrubar o marco temporal. O julgamento está suspenso. Eles suspenderam justamente para deixar, para dar tempo para o Congresso se colocar dessa forma, deixar isso claro na lei. Então, eu acho que tem tudo para passar esse MP do marco temporal. Parece que eles vão estabelecer, vão fazer o meio termo, ao invés de botar dia 5 de junho, que é o dia da promulgação da Constituição, eles vão botar 5 de outubro, que é o dia do início da validade da Constituição, aqui, exigindo a presença física dos índios em 5 de outubro de 88. Então, os índios que estavam naquele lugar, que eram donos daquela terra e que estavam lá no dia 5 de outubro de 88, os processos de demarcação continuam. O resto, meu amigo, só se você provar mesmo que foi retirada a força e coisa e tal, aqui, ele também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas, flexibiliza o uso de terras pelas comunidades e permite a União retomar áreas reservadas em caso de alteração de traços culturais na comunidade. Porque isso também é importante, porque é o que eu falo para vocês, essas tribos montadas de índio que tem agora, que o nego criou tribo do nada, isso não é tribo, não é índio. Os caras já perderam, estão totalmente aculturados, já virou brasileiro normal. Aliás, todo brasileiro tem aí um traçozinho de índio se for procurar no final das contas. Eu tenho. Eu fiz o meu teste genético, coloquei lá no meu canal Diários da Quarentena, eu tenho 3% de sangue indígena. Pronto. Quero minha tribo, vou montar minha tribo aqui na zona sul do Rio. Enfim, não, o que eu quero é paz, eu quero tranquilidade, eu quero segurança jurídica, então é muito importante que esse projeto do marco temporal passe. E aí que eu falo para vocês, um dos medos que o pessoal tinha era justamente esse. O governo Lula entrando ia sair demarcando terra indígena para tudo quanto é filiado do PT em tudo quanto é lugar por aí e agora, com esse marco temporal, isso vai ficar contido. Está vendo? Isso é importante. Vamos ver, vamos torcer para isso passar, porque ainda tem que passar. Aprovaram a urgência, vão votar ainda na Câmara e tem que votar no Senado também. Eu acho que tem tudo para passar, mas vamos ver, isso daqui é uma vitória importante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.